Oi pessoal, então esse é um bolo de 15 centímetros de puro chocolate. Gente, esse bolo eu fiz ele há muito tempo, foi um dos primeiros bolos que eu fiz e eu estava vendo aqui nos meus vídeos que eu não coloquei ele para vocês, então eu vim aqui mostrar como que eu fiz. Primeiro eu coloquei meu chantilly rosa, gente o chantilly que eu sempre uso é um amélia. Eu alisei todo o meu bolo, passei uma camada generosa, principalmente na lateral, tá? E eu peguei esse bico que eu comprei no AliExpress, gente, ele é um bico babado. Como que é esse bico que acabou que eu não mostrei aí? Ele é um bico que ele tem tipo um rasguinho de lado nele, tá? Que dá esse efeito aí de babado. Ele não tem número, eu sei que tem, da Wilton tem dele, mas esse aí não é da Wilton, eu comprei mesmo da China em um kit, tá? E o que que acontece? Esse bolo, esse, para fazer esse babado, gente, o chantilly, ele tem que estar bem firme e não pode estar poroso. Então, eu lembro de ter colocado leite condensado nele, porque a cliente não pediu de chantilly, ela pediu só de chantilly. Então, para eu conseguir fazer o babado, eu coloquei leite condensado, que me deu, tirou um pouco daquela questão das bolhas, né? Porque senão fica estranho aí no babado. Apanhei um pouquinho para fazer, ainda mais que tinha pouco tempo que eu estava fazendo búblos, né? Então, para fazer o babado, eu apanhei um pouquinho, ele nem ficou tão perfeito. Quero fazer de novo, usar o bico babado novamente, para ver se agora com um pouco mais de habilidade com o chantilly, se eu consigo fazer melhor, tá? Então, aí na parte de cima foi eu babado, e eu coloquei na lateral, na parte de baixo, né, de todo o bolo, eu coloquei pitanguinhas, tá? Eu coloquei pitanguinhas em toda a parte do meu bolo. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa pitanguinha, por quê? Vocês podem ver que ela tem tipo um babadinho. Você vai subir o saco de confeitar e voltar, e sempre apertando o saco de confeitar. Tá, observa o movimento da minha mão quando eu estou fazendo a pitanguinha. Eu aperto, dou uma subidinha no saco de confeitar, volto no saco de confeitar, aperto de novo e subo ela. Eu vou mostrar na parte de cima, eu sempre gosto de mostrar esses detalhes assim, gente, na parte de cima do bolo, porque eu acho que fica melhor para vocês verem e entenderem como que eu estou falando que eu fiz essa pitanguinha. Eu achei que ficou bem bonitinho, deu um detalhezinho diferente, sabe? Não foi simplesmente uma pitanguinha, ela foi com um babadinho do lado. Então, tá aí, ó, em cima do bolo para vocês entenderem como que eu fiz, ó. Eu apertei, assim seria a pitanga. Eu apertei e subi, ó. Apertei, voltei e subi, tá vendo? É bem rapidinho, é, eu apertei, voltei ao saco de confeitar para mais perto do bolo, apertei de novo e subi ele. Então, fica aqueles babadinhos. Eu preenchi toda essa parte aí com chantilly, porque ela ficou, né, mais baixa e eu queria que ela ficasse alta, porque eu vou preencher ela toda de pérola, porque esse bolo é um bolo bem delicado. A cliente não escolheu decoração, eu lembro que ela não quis escolher, mas era para comemorar um ano de aniversário, um aniversário de um ano da filhinha dela. Então, eu resolvi colocar pérolas para ficar bem menininha mesmo, sabe? Ele rosinha, bem clássico, um rosa bem clássico. Esse aí é o rosa cereja, tá? Foi um rosinha bem clássico e com os babadinhos, com essas pitanguinhas diferenciadas. E eu gostei bastante desse bolo. Eu acredito que se eu fosse pegar ele para fazer hoje, que ele ficaria bem diferente. Esse aí foi um dos primeiros bolos que eu fiz, então não sabia ainda muito bem alisar bolo. Ainda não sei, estou aprendendo, né? Eu não sabia que não podia colocar pérolas com a mão, porque senão perde o brilho. Então, nesse caso aí eu também coloquei as pérolas com a mão, tá? Primeiro eu coloquei toda em volta aí do meu bolo e depois eu coloquei aleatoriamente. Outra coisa que eu fiz é que eu queria que umas pérolas sobressaíssem as outras, mas eu não tinha pérola de tamanhos diferentes. Eu peguei o chocobol preto e passei pó na carne ele também, para ele dar esse toque perolado, mas ele ficou de cor diferente. O que deu um toque diferente no bolo, sabe? Deu um toque, sobressaiu algumas, sabe? Algumas pérolasinhas, então eu achei bem bacana. E aí eu fui jogando aleatoriamente, tá? Eu coloquei bem certinho só mesmo nas laterais. E no centro dele eu fui mesmo jogando aí e vendo onde que eu estava precisando, onde que já estava bom, tá? Caiu aí no babado, eu consegui tirar e arrumar. Então, eu fui jogando aí as pérolas, gente. Aí eu achei que ficou tão bonitinho esse bolo. Outra coisa que eu fiz foi colocar pérolas nas pitanguinhas embaixo, né? Nossas pitanguinhas com babado. Então, foi assim que ficou o nosso bolo. Eu gostei bastante do resultado e a cliente também adorou. Então, foi assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!